Olá, graças e paz. Queria então finalizar essa série de vídeos que foram produzidos em respeito à Reforma Protestante, celebração dos 503 anos da Reforma Protestante, que se dará amanhã, dia 31 de outubro. E aí, para nós finalizarmos aqui, gostaria de brevemente fazer alguns comentários sobre essa fé reformada nos dias atuais, como ela se dá, como ela está e o que nós podemos esperar da fé reformada nos dias de hoje, esse conceito, esses pensamentos que chegaram até nós. A fé reformada vem ao longo do tempo perdendo muito espaço, principalmente por alguns movimentos que aconteceram durante a história, como o próprio iluminismo, e uma série de outros pensamentos que foram enfraquecendo o pensamento reformado, esse calvinismo que se confunde com fé reformada, como nós falamos inicialmente. Também no século XIX ocorre um movimento muito forte, que é a retomada do arminianismo, principalmente dentro das igrejas pentecostais e neopentecostais reforçam bastante o tópico do arminianismo e fazem com que a fé reformada, os pontos do calvinismo em si, eles fossem enfraquecendo ao longo do tempo. Mas nós temos visto que essa fé reformada tem sido alvo novamente de estudo, de pesquisas e, mais uma vez, o que surpreende são as motivações para que isso esteja acontecendo. Os desvios doutrinários, os erros teológicos, nós temos visto os enfrentamentos em relação à fé e isso tem feito surgir novamente movimentos reformados, conferências reformadas, uma vasta publicação de artigos e livros, vídeos. Hoje nós temos vários sites que são com ênfase reformada. Eu vou tentar colocar alguns aí também na descrição do vídeo para que vocês possam estar também utilizando como fonte de pesquisa. A nível de denominação mesmo histórica, hoje nós temos aí fortemente com a fé reformada, nós temos os presbiterianos, que são em essência reformados, poderíamos dizer que é a maior, realmente a maior denominação de fé reformada dentro do Brasil, mas temos outras denominações que em seus ciclos também acabam abraçando, tendo suas referências de fé, como os próprios cristãos congregacionais, mesmo que na essência nem todos os teólogos ou pastores congregacionais sejam ou se confessem como reformados em si. A grande influência reformada permanece dentro da denominação. No meio dos batistas também nós temos uma forte tendência, vários autores, escritores com uma visão reformada, visão de fé reformada, inclusive autores de livros, sites, comentam bastante, pessoas bem influentes dentro da fé reformada que são de origem batista também e outros que não são de denominações tradicionais que também têm se levantado aí em torno de uma fé renovada na direção da fé reformada. E nós temos visto que há um alcance grande, muitos países hoje estão voltando buscando essa fé reformada e nós vemos que é um passo que tem sido dado nessa direção, jovens, temos visto jovens, adolescentes também sendo influenciados, então podemos dizer que a fé reformada hoje ela está voltando a respirar, o próprio fato de nós vermos as celebrações em relação à reforma protestante, comemorações do dia da reforma, algumas cidades inteiras já tendo essa ênfase em relação à fé reformada, a relembrar a fé reformada. Isso é importante para nós resgatarmos essa essência, resgatarmos esse assunto e até mesmo para que possamos influenciar e ajudar os jovens aqueles comentários negativos que eles recebem nas escolas, ensino médio, em geral, quando se fala da reforma, olhando simplesmente para os aspectos políticos e econômicos do que aconteceu na reforma, as influências que houveram, mas poucas ênfases são dadas no aspecto religioso, no aspecto de reavivamento, no aspecto de pureza da igreja e dos seus ensinamentos. Então é esse ponto, é essa vertente da reforma que nós queremos resgatar, não podemos dizer e não queremos afirmar que tudo o que aconteceu na reforma foi 100% positivo, tiveram vários percalços, tiveram algumas falhas até mesmo dentro dos reformadores depois, na sequência, aqueles que deram continuidade a essa fé reformada, mas na essência, como nós podemos tirar em tudo também muitos benefícios para a fé cristã através daqueles que labutaram na fé reformada e hoje continuam labutando, escrevendo, pregando com sermões que dão ênfase a uma fé reformada e que Deus continue nos abençoando, nos utilizando, nos dando coragem para que possamos cavar mais fundo, possamos aprender mais com relação aos ideais da reforma, aquelas coisas que não foram tão bem dentro daqueles ideais antigos, que nós, dentro da nossa geração, nessa fé reformada atual, hoje, possamos dar continuidade a esse legado, aquilo que não foi ainda totalmente reformado, que Deus possa também estar se utilizando de nós para que possamos ser hoje esses precursores, essas pessoas que levam essa fé reformada adiante, possamos estar combatendo esses equívocos, as pregações vazias, sem uma ênfase na cruz de Cristo, sem uma ênfase na soberania de Deus, sem uma ênfase na graça soberana de Deus, na questão da eleição, da salvação, que é pela graça, por misericórdia de Deus, na ênfase nas Escrituras, a ênfase da glória de Deus, acima de todas as coisas. Então, que essa seja a nossa caminhada de fé, que essa seja a nossa continuidade e a nossa contribuição para a fé cristã, para a fé evangélica. O autor do livro, então, que nós demos como referência aqui, que é a Vivendo para a Glória de Deus, Joel Beck, ele finaliza em relação a esse ponto aqui, dizendo o seguinte, a fé reformada tem um futuro brilhante, pois oferece muito às pessoas que procuram crer e praticar todo o conselho de Deus. A fé reformada, então, almeja fazer isso, tanto por meio de uma fé inteligente, como por uma espiritualidade fervorosa, as quais juntas produzem um viver entusiasta no lar, na igreja, no mundo e para a glória de Deus. A fé reformada, então, confessa juntamente com Paulo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Romanos 11, 36. Afinal de contas, essa é a essência das escrituras, e essa fé reformada dá vida às escrituras. Que você possa também estar assistindo os outros vídeos, os demais vídeos do canal também, e que Deus possa te abençoar. Gostando, deixe o seu like, compartilhe com os amigos também, faça com que esse assunto seja um assunto que também possa ser relevante para a igreja, para os cristãos e também para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que querem conhecer um pouco mais, divulgue para os seus amigos também. Deus nos abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto